Por mais que pareça impossível, nunca perca sua fé Corra atrás do seu sonho e do que você acredita Às vezes você se sente sozinho, mas ele sempre está olhando por nós Corra atrás do seu sonho até torná-lo realidade E aí menor, acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás E então não desista de tanto insistir, garanto, mora, vai, vai chegar Porque tão fé que vai, a goma tão sonhador se vai E o zen é no que cê tá passando, fé em Deus cê não vai passar mais Acredite, os que dão risada, que não te incentiva, vai querer colar Vão falar que querem te ver bem, só que melhor que ele cê não pode dar Nessas horas cê tem que ser forte, acredite, nosso Deus não dorme Se um dia se sente sozinho, fica tranquilo que ele tá lá e menor Acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás Então não desista de tanto insistir, garanto, mora, vai, vai chegar Porque tão fé que vai, a goma tão sonhador se vai E o zen é no que cê tá passando, fé em Deus cê não vai passar mais Vai chegar Porque tão fé que vai, a goma tão sonhador se vai E o zen é no que cê tá passando, fé em Deus cê não vai passar mais E a goma tão sonhador se vai parar mais E os eneno que cê tá passando, fé em Deus cê não vai passar mais Se acredite, os que dão risada, que não te incentivam, vai querer colar Vão falar que querem te ver bem, só que melhor que eles cê não pode dar Nessas horas cê tem que ser forte, acredite, nosso Deus não dorme Se um dia se sente sozinho, fica tranquilo que ele tá lá e menor Acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás Então não desista de tanto insistir, garanto, mora vai, vai chegar E é tão fé que vai, a goma, o sonhador se vai, e os eneno que cê tá passando Fé em Deus cê não vai passar mais Vai chegar E é tão fé que vai, a goma, o sonhador se vai, e os eneno que cê tá passando Fé em Deus cê não vai passar mais E é tão fé que vai, a goma, o sonhador se vai, e os eneno que cê tá passando